DL Produção Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber, encher a cara E curtir com a mulherada